Bem-vindo ao canal Pada1, quem fala com vocês é o Pada1 e galera, é o seguinte, acabou de sair aqui, Forte Byte número 80, tá aqui ó, acessado a usar a picareta batedor do bunker para destruir a rocha no ponto mais alto da borda do vulcão, bom, vamos lá, vamos primeiro pegar essa picareta que eu sei qual é, essa aqui ó, batedor do bunker, beleza, vamos salvar, vamos levar essa aqui, tem que ser um negócio duro, porque é lá no vulcão, bom, para a gente poder tentar pegar mais rápido, vamos tentar pegar solo, cara, solo vai ser tenso, vai ter muita gente lá, tentar no modo equipe tumulto, vamos tentar equipe tumulto aqui, acho que assim vai ser mais fácil, porque a galera está focada em outras coisas e a gente consegue pegar lá de prima e rapidão, vamos tentar aqui, se a gente sair do mesmo lado, ok, se eu não sair aqui é o problema, mas eu acho que eu sei até onde fica, é lá em cima mesmo, lá em cima, 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 vamos ver agora, saímos, não saímos do lado do vulcão, mas vamos tentar cair lá, vamos ver o que vai acontecer, é aqui que a gente vai, pior que estar na entrada do outro lado, vai cair em geral, mas a gente pode tentar fazer o seguinte, olha, a gente cai ali na cabana solitária, e tenta pegar um veículo até lá, sacou? acho que tem que fazer o que é do nosso lado ainda, vamos cair aqui na cabana, perto da cabana solitária, a gente pode cair na cabana, é lá em cima do vulcão, vamos tentar cair direto lá, acho que vai ser mais produtivo tentar cair direto lá, do que a gente tentar pegar um negócio para tentar chegar lá, para tentar fazer não sei o que, sacou? se ninguém ver a gente caindo lá, porque como está todo mundo caindo, eles vão achar que está, é, bom, ninguém vai olhar para cima, eles estão caindo ainda já tem gente lá no vulcão, ele fica bem ali naquela ponta, assim, então com a minha marretinha sinistra aqui, já tem geral ali, tem gente no meu time também quebrando já, tá vendo? alguém já tá fazendo a missão já vamos chegar lá e vamos quebrar logo apareceu, show, vamos pegar 80, peguei, coletei os cara tão me matando, peguei coletei, eles quebraram pra mim coletando, é só cair ali galera e coletar a parada, beleza? se você gostou desse vídeo, deixa seu like não esqueça de se inscrever no canal não esqueça de me seguir no Twitter, no Facebook e nas demais redes sociais valeu? valeu, obrigado abraço, até o próximo vídeo, valeu fui